A pedaleira Boys GT 10, da antiga, é uma pedaleira de 2008, histórica, que realmente fez parte da minha vida, da vida de muitos que podem estar assistindo esse vídeo aí e talvez já fazer parte de mais alguns que estão assistindo agora. É uma pedaleira que tem muito recurso, embora já seja antiga. Será que uma pedaleira dessa ainda vale a pena? Fala galera, muito bem-vindos ao canal Improvisual. Peço para você chegar já se inscrevendo aqui no canal, sempre deixando o like, é bastante importante, compartilhando com o seu amigo guitarrista, que talvez esteja interessado em comprar uma pedaleira nova, ou nova entre aspas, né? Porque a pedaleira da qual nós vamos falar aqui nesse vídeo não é tão nova assim, mas é alvo de muita gente aí que de repente não está com muita grana para gastar, etc, e encontrou uma delas numa boa oportunidade. Então compartilhe com essa rapaziada e chegue junto comigo nesse vídeo aqui, que realmente o assunto vai render. Há alguns anos eu trouxe um vídeo no meu antigo canal, tem gente que está inscrito aqui desde aquela época, tem a galera que às vezes até me pergunta, pô, é tu mesmo que fazia aqueles vídeos antigos de GT10? Sim, era eu, de GT100 também. GT100 em breve eu vou até trazer conteúdos aqui, porque eu ainda tenho, ainda uso a GT100, é a pedaleira que eu uso até hoje. Há alguns anos eu trouxe um vídeo no meu antigo canal que deu boa repercussão, que era um vídeo que se chamava Boss GT10, dois pontos. Vale a pena comprar em 2020 barra 21? Eu fiz esse vídeo ali, sei lá, no meio de 2020 eu acho, e aí é um assunto que se estende até hoje. Ainda tem até hoje gente querendo comprar GT10 interessado, então em vez de eu fazer um novo vídeo falando a respeito disso, eu achei mais interessante, mais inteligente inclusive fazer o vídeo reagindo ao meu antigo vídeo. E se tiver algo que eu não concorde mais, eu vou poder rever minha opinião, se eu concordar eu vou falar para vocês que eu concordo. e assim a gente vai. Então nós vamos trocar de janela aqui agora, mas vamos lá. Fala galera, Paulinho, filho aqui de volta para mais um vídeo. A cara redonda do rapaz. 2020, GT10 ainda vale a pena? Minha resposta, vale demais a pena em 2020 a GT10, muito. E eu acredito que vai continuar valendo em 2021, 2022, 2023. Ah, controvérsia, estamos em 2023, hoje eu já não sei, depende muito do valor que você encontra uma GT10 aí. Vamos lá, a GT10 é um equipamento que eu acho, se eu não estou enganado, foi lançado em 2008, que é a GT100 é de 2012. Então já é um equipamento mais antigo. Mas uma das principais características que esses equipamentos da Bose tem é a durabilidade. Agora, são pedaleiras que são pesadas, isso é um contra que eu vejo. Teriam tranquilamente como fazer com que a GT10 ou a GT100, as duas, fossem menores, mas tendo os mesmos recursos, os mesmos foods, elas são muito grandes e muito pesadas. Isso aí é um contra, mas para a maioria das pessoas nem chega a incomodar tanto. Então assim, se você está querendo aí uma pedaleira que você consiga carregar para cima e para baixo, que vai aguentar o tanto, que você não vai ter problema daqui a pouco e tenha que trocar peça, etc., não dá para não recomendar. Aí, de repente, você... Fazer só uma observação a respeito disso, no mundo de hoje, em 2023, tem muita gente optando por aqueles dispositivos... Nessa época já tinha, mas não era tão comum. Por aqueles gadgets que são uma pedaleira menor, funcionando como o cérebro de um pedalboard mais complexo, com pedais misturados, etc. Que é o que hoje se faz com o HX Stomp, Rotone Ampere 2, GT1000 Core... Sabe, esses dispositivos menores que você junta, acopla com alguns pedais. Então, isso aí acaba talvez sendo mais leve do que você ter uma pedaleira grande, tipo a GT100, a GT10 e a GX100 e essa coisa toda. Nesse aspecto, vai valer a pena, do ponto de vista do peso, se você for usar a GT100, a GT10, sei lá, a GT10 que é o motivo do vídeo aqui, sem misturar outros equipamentos. Você não vai pendurar mais nada nela, você vai usar tudo dela. Agora, se você quer ficar pendurando muita coisa, mesmo que você tenha case para isso, por exemplo, eu uso a GT100 dentro de um case que tem, sei lá, 80 centímetros de largura por 40 e pouco de altura. É um case maior que ela, fica um L sobrando assim, que às vezes eu boto cabo, a fonte dela fica junto ali, algum outro, sei lá, eu quero botar um tripézinho de celular junto sem ocupar espaço no bag da guitarra, eu boto ali também, etc. Dá para botar mais uns dois ou três pedais junto com ela, se eu quiser botar um Sonic IR, um curvável, um Mower Radar junto com a GT100, eu ainda tenho espaço ali. E aí, nesse caso, talvez não onerasse muito o peso, talvez eu possa fazer isso se eu quiser, mas supondo que você não usa isso, você usa a pedaleira na mochilinha, naquele bagzinho, tira ela de dentro, pá, toca, faz teu show, etc. Vai usar só a pedaleira legal, vai misturar com outras coisas, aí já se torna um trombolho muito maior. Mas, dependendo do valor, a GT10 ainda é uma pedaleira indicada. Vamos continuar. Vocês vão questionar, tá, mas eu consigo fazer gravação com ela, etc.? Sim, com a GT10 você consegue tranquilamente gravar, porque ela é interface de áudio também, você desperta um cabo USB nele no computador, instala o driver, ele vai reconhecer no teu programa de gravação como se fosse uma interface de áudio normal, vai ter lá GT10, não sei o quê. Você seleciona, acabou. Ela tem uma taxa de 24-bit, 44.1 kHz. 44.1 é um padrão de CD, assim. Normalmente, em estúdio, hoje em dia, a gente trabalha com o padrão aí 24-48. Salvo engano, a rotona Ampere também é 24-44.1, não é 24-48, não. Então, até hoje, ainda tem empresa lançando equipamento que faz gravação como interface, que não faz 48 kHz. É importante você ficar de olho nisso? Vou dar um bom motivo pra isso. Se você só vai gravar um som, vou produzir uma música, você pode tranquilamente botar a tua DAW programada pra ser 24-44.1 e fazer a tua gravação tranquila, a música, pá, 24-44.1. Mas se você vai gravar um vídeo com aquele áudio, a câmera quase sempre é 48 kHz, 48 mil, no caso. Você consegue descobrir isso se você faz um vídeo com a tua câmera, tipo uma Canon, por exemplo, a Sony, grava, tira o vídeo, clica com o botão direito, vai em propriedade no Windows, né? Ou se for o Mac tem outro caminho, não sei. No Windows é botão direito, propriedades. Aí lá nos detalhes você vai ver qual é o sample rate lá, a mostragem, sei lá, do áudio. E aí vai estar lá 48 mil. E aí se você grava um áudio em 44.1, acontece um bagulho que eu esqueci o nome agora desse fenômeno. Tem um nome esse bagulho. Que faz com que, vamos botar, você está fazendo um longo vídeo tocando com a tua guitarra, né? Funcionando como interface, sendo que ela é 44.1. O que vai acontecer é que você vai começar a fazer o teu vídeo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Lá pelos ídolos do um terço do vídeo você vai notar que você começou, começa a ficar perceptível que você está perdendo o sync. E lá no final do vídeo não tem nada mais sincronizado, mas o começo estava. Tá ligado? E aí, corrigir isso daí é sempre uma chateação absurda. Então, se você vai fazer vídeos, tem que prestar atenção nessa questão aí do 44.1. Às vezes, quando eu usava a GT100 até a GT10 no computador, eu botava nessa placa de áudio que eu uso aí, que é a pressão nos audio boxes, que é 48.000, né? 48 kHz. Aí eu entrava com o cabo na entrada da placa, só que nesse caso, o que você perde é a possibilidade de fazer o ping-pong se você não plugar os dois cabos. Aí você deixa de ter a entrada do microfone. Aí não se torna mais interessante, tá ligado? Aí, para você ter todos os recursos da pedaleira funcionando 100% na captura do áudio, é importante ela estar via USB, mas aí ela só vai em 44.1. Você pode, se você quiser fazer esse esquema, gravar esse áudio separado via USB e usar algum programa para converter de 44.1 para 48 e aí ver se você, dessa forma, não perde o sync. Mas pode acabar acontecendo. 48 é uma amostragem maior, mas 44.1 funciona perfeitamente, você consegue tranquilamente gravar, fica com um excelente som, um excelente timbre, uma profundidade de timbre maneiro e tal. não é isso que vai prejudicar o teu trabalho de forma alguma. Cara, eu estou com a cara de estar aqui na meio a meio, nesse vídeo eu estou estarrecido com isso, cara, que loucura. Isso, eu estou dizendo, se você for usar a sua pedaleira como interface. Agora, se você é um cara que vai tocar com a pedaleira, eventualmente gravar, e quando você for gravar com a sua banda, de repente, você vai para um estúdio e vai usar o aparato do estúdio, aí isso não importa, porque você vai espetar um cabo ou da saída de fone, ou da saída mono, os dois LR, direto na interface do estúdio, e a interface do estúdio vai ser 2448, 3248, 3296, enfim, vai ser lá um porradão, e aí você, para gravar, não vai ter problema. O quesito timbre, tem muita gente falando aí, ah, não, porque hoje em dia tem impulso de response, tem não sei o que, porque as pods são melhor que a voz, na simulação, a voz é meio merda, e não sei o que. Cara, eu já falei isso em vídeo anterior, às vezes eu falo, estava conversando isso com um grupo que tem alguns malucos da guitarra aí, com um parceiro lá que tem a GT100, pô, essa parada, já até sei o que eu vou falar aí, no Multiverso da Loucura, isso é total, toda vez que eu usei esse argumento com alguém que estava criticando os drives, as distorções, os amplificadores da voz, o cara nunca tinha argumento para refutar, porque isso é total real, eu já até sei, vai vendo aí. E ele disse que ele teve a Pod X3 Live, e que realmente ele sentia essa diferença, porque ele acha, na opinião dele, que a voz, e a opinião de quase todo mundo, que as modulações da voz, tipo, flanger, phaser, reverb, delay, chorus, esses efeitos, a voz manda, e já o caso de drives e simulações, a Line 6 é muito melhor, e até outras marcas, tipo Vox, e Zoom, e etc. Só que tem um detalhe aí, e eu vou falar para vocês, que a minha opinião é diferente dessa, eu particularmente acho que tanto Vox, quanto Line 6, quanto Zoom, Boss, todas essas marcas têm bons efeitos, bons drives e boas simulações, a questão é de qual você gosta mais, e de qual você se alerta mais, e como que aquela coisa funciona para você, por causa do seguinte, a Line 6, eu vou falar só da Line 6, mas as outras marcas também fazem isso, a Boss não faz, mas a Line 6 rouba no jogo, eu até falei isso para esse parceiro lá no WhatsApp, na conversa que a gente estava tendo, e ele falou que nunca tinha parado para pensar nisso, mas é uma coisa que faz sentido. Ninguém nunca pensou nisso, segue aí. Se você pegar um amplificador, tipo um Vox Lead, por exemplo, na GT 10 ou na GT 100, ele vem cru, você deixa ele, aperta lá, aí vai para a tela de configuração, toca um pouco, o som está cru, nem bom nem ruim, mais ou menos, porque ele vai vir para você, com um ganho padrão, com presença desligado, com o modo solo desligado, com grave médio-agudo fletado, com a simulação mais básica de gabinete, com o microfone mais normal que tiver, tudo comum, normal, pá. Agora, se você pega qualquer pedaleira Line 6, desde, sei lá, Pod 2.0, Pod XT, X3, HD, sei lá, Firehawk, Helix, qualquer Line 6, você pega, seleciona lá, mesmo vox lead, ele já vai vir timbrado para você, por mais que não seja um timbre que você goste, já vai estar timbrado para você. Porra, qualquer cara, de qualquer nível guitarrístico, que pegue uma pedaleira, que já te dá um amp timbrado, e uma que te dá um amp flat para você, que é o cara que comanda, você que é o cara que governa toda aquela merda ali, decidir como vai ficar o timbre, qualquer cara, no primeiro momento, na primeira impressão, vai falar, ah, esse aqui está meio bosta, porra, esse aqui está muito bonito. E isso vale para todos, eu falei o vox lead, por exemplo, mas Marshall, seleciona um Marshall, mesa de um e da outra, ou de um vai vir timbrado, do outro não vai. E isso não é, ah não, mas é que estava no preset, não é preset, você seleciona um amp, simplesmente troca na cadeia de efeito lá. Tu inicializa um patch novo, e pega um amp lá, teoricamente era para aventura, eu estou acostumado com isso, porque eu estou acostumado com a voz, eu pego um, sei lá, um pedal, vou botar um, um TS-808, que para quem não sabe, o pedal de Tube Screamer que tem na GT-100, na GT-10, em quase todas as pedaleiras, de um tempo para trás, era sempre o TS-808, não era o TS-9. Seleciona esse pedal lá, ele sempre vem flat, sempre vem, pega um amp, plau, ele está sempre flat, você tem que timbrar aquele amp lá, saca? É a mesma coisa que, por exemplo, eu tenho um conjunto com, sei lá, vamos botar aí, um pedal simulador, de amplificador, para a gente, sei lá, vamos supor que a gente vai usar um timbre, para ligar em um PA, e para tocar em uma caixa ativa. Então, um conjunto de pedais, eu te dou um conjunto de pedais na tua mão, e aí, você tem lá, um compressor, um overdrive, um pedal pré-amp, sei lá, que pode ser aqueles Blackstar grandão, pode ser até um cuvave mesmo, pode ser um sans-amp, um segundador de pré, um graphic equalizer, um delay, um reverb, e no final lá, sei lá, ou para você usar, sei lá, no final ou depois do amp, que seja, um Sonic IR, com impulses e responses, ou humor e radar, caso você prefira. Aí, eu posso, tem duas opções para entregar para você isso, eu posso te entregar isso, uma sacola cheia de pedal, eu vou falar para você, se vira, ou eu posso te entregar isso, bonitinho, num pedalboard, com velcrinho, todo coladinho, com abeamento bonitinho, e os pedais com timbrezinho já, o TS empurrando, o drive do sans-amp, com o impulso response, bem pensado logo depois disso, e o delay bonitinho, dando uma emoção, o reverb bonitinho, setado lá para criar clima, e o compressor funcionando bonitinho, para achatar as frequências lá, deixar tudo na moral redondo, o cabeamento do melhor possível, para não ter ruído, uma fonte maravilhosa, o que você vai preferir? O bagulho timbrado bonitinho na moral, ou a sacola de pedais cheia, enfim, a fonte, e uns oito pedais, fala, se vira aí, você monta essa porra. A Boss, manda a sacola de pedal, e fala, se vira, monta essa porra. A Line 6, e outras empresas, te dá, bonitinho, o pedalboard, todo organizado e tal, maneirinho, e eu tenho o Helix Native aqui instalado, ainda continua a mesma coisa, eu seleciono lá um amp, e ele já vem com uma intenção de timbre, meio montada para você já, dependendo do amp, tipo o Marshall já tem uma intenção, que mais se usa no Marshall, dependendo do modelo, o Mesa Bug já tem uma intenção de timbre ali, nunca é flat, a Boss sempre é flat. e é quem tem que tirar o som da outra que não está, é você, cara, saca? E aí, a gente acaba escutando esse tipo de coisa, que para mim, só faz sentido desse ponto de vista, saca? Então, do ponto de vista do timbre, você consegue tirar excelentes timbres com a GT 10. Certo que, isso é uma coisa que não tem como a gente escapar, você que tiver que comprar uma GT 10, você vai ficar um pouco escravo do equalizador, mas é aquela coisa, você já sabe que frequência tirar, porque tem vários vídeos do, sei lá, dos caras da gringa, do Alex Machado, até meus, mostrando equalizadores que a gente usa e que funcionam, você corta frequências e o som fica redondinho, e você pode vir a ficar um pouco escravo daquele tone modify, para poder ganhar, dar um punch, dar um corpo mais no timbre e tal. Bem escravo, não tem como, usar a GT 10 não tem como você escapar do equalizador, e do tone modify com aquele resonator, se você quiser ter um som, consistente de brabo. Se você não quiser ter um som de brabo, quiser tocar normal, e ficar criticando que nem a galera no começo, quando ela foi meio que lançada, o nego falava que a pedaleira era abelhuda, e funcionava mal, que o som era ruim, era muito agudão, que não sei o que, e o pessoal desistiu. Quem não desistiu e seguiu o que o Alex Machado falava, que eu falava, que outros caras falavam na gringa, ou aqui no Brasil, tem gente usando a GT 10 até hoje, e tirando um somzão. Mas cara, você ainda vai ter um FX para usar vazio, você vai ter o equalizador, é um efeito na cadeia ali, que já tem selecionado, você liga ele, e acabou. O equalizador realmente não ocupa espaço, ele já até faz parte da cadeia de sinal, você só pode ligar ou desligar ele, a gente não tem, ah, poxa, estou usando o equalizador, estou achando de usar um efeito. Não é. O Ressonator, o Tony Modify, esse aí ocupa um efeito, mas convenhamos que oitavador, pitch shifter, tremulo, rotary, essas paradas nem sempre você vai querer usar e precisar. Aí quando precisar usar, você usa outro método para dar mais um boost no teu som, que não seja o Ressonator. E uma vez feito em um patch, você vai no outro patch novo que você está criando, seleciona lá o Quick Preset, o nome eu acho, e aí você consegue ir vir girando e selecionar o equalizador do patch anterior. E aí você pode ficar replicando aquele equalizador em todos, cara, acabou o teu problema. Tem uma boa quantidade de simulações de amp, que são legais, e que você vai conseguir usar de boa. Mesma coisa com os drives, tem muito recurso de distorção e de overdrive, pré-amp ali para você usar, então isso não vai ser problema. A gente vai falar, poxa, mas não tem a tecnologia nova de Impulse Response. O Impulse Response que se usa hoje, talvez seja uma leve evolução, uma evolução das simulações de cabinet das pedaleiras um pouco mais antigas, como é o caso da GT10, da X3, etc. Sendo que essas simulações de cabinet e microfone já eram muito boas, já eram bem completas, que se você for ver, de repente você consegue tirar um time tão bom quanto o cara que hoje usa uma pedaleira com essa tecnologia de Impulse Response. Em breve eu vou trazer um vídeo aqui comparando, vou tentar catar, fazer um timbre na GT100 que não tem Impulse Response, e sem usar, obviamente, e fazer um timbre no Element com os plugins, etc., usando Impulse Response. E vocês vão ver que o som vai ficar parelho, vai ficar naquela, tá ligado? É que assim, o Impulse Response é uma tecnologia interessante pra caramba, porque você tem o arquivo de áudio referente a uma microfonação específica de uma caixa de som, que pode ou não funcionar no teu som. Só que uma parada que acontece de forma muito recorrente comigo é que vários Impulse Response que eu tenho, que eu testei, funcionam bem com um determinado timbre, mas não com outro. Já no caso de você usar a simulação de cabinet da pedaleira, quase sempre fica bom. Quando não fica, pô, tô achando muito agudo, muito não sei o que e tal, você ainda tem lá a opção de mudar o tamanho do falante, você mudar a distância do microfone, sabe? É por meio de equalização, mas funciona bem. Então, eu vou fazer essa comparação aí, qualquer dia desse. Saca? Então, isso não será um problema. É uma coisa que você pode, de repente, questionar. Porra, mas a GT10 é uma pedaleira dificílima de programar. É muito difícil. Cara, eu não concordo com isso. Eu acho que ela é difícil para o cara que é preguiçoso. O cara que não é preguiçoso, não é difícil. Porque você tem como partida a GT10, do seguinte aspecto. Na cara da pedaleira, tem vários botõezinhos que acendem e apagam vermelhos ali. Ela tem uma barra de metal, e em cima dessa barra tem vários botõezinhos. Se você quiser, você não precisa clicar no Edit, e ir entrando na cadeia de sinal. Se você quiser, você clica lá, compressor. Quer compressor? Não, não quero. Então deixa apagado. Aí depois vem ODDS. Queremos uma simulação de overdrive? Queremos um Tube Screamer com um drive no 10. Seleciona, clica, vai abrir o Tube Screamer, drive no 10. Acabou. clica no Preamp, ele vai acender, selecionar Twin. Aí depois vai FX, quero? Não. FX2, quero? Não. Corus, precisa? Não. Aí tem lá, Reverb, precisa? Preciso. Delay, precisa? Porra, precisa, né? De leve. Delay da emoção. Aí você seleciona lá o delay, bota lá o que você quer, o tempo, embaixo da tela, vai abrir na tela o delay, debaixo da tela vai ter um nomezinho, você seleciona e tal, os parâmetros lá, beleza. Depois você aperta Save e tá feito um patch em, sei lá, dois minutos. Claro, com o tempo, depois de você começar desse jeito meio rústico de fazer timbre, você vai, aprende, clica no Edit, vai no Display lá, aquelas opções de Display que você muda, aí você vai ver como que tá a criação de sinal, em que ordem tá, muda as coisas de lugar, desliga e liga a coisa, coloca duas simulações de AMP pra ficar trocando no negócio de trocar canal, o que você vai fazer com você, mas... Isso aí é uma parada importante, hein? Várias dessas pedaleiras mais novas de hoje em dia aí, que tem supostamente, teoricamente mais recursos, não fazem essa parada que eu acabei de falar aí, que é você ter a possibilidade de ter duas simulações de preamp no mesmo patch, ou pra usar o modo manual, ou o que seja, enfim, como quer que você use isso. Você tem a cadeira sinal única, aí ela se divide em dois, e depois volta a ser uma só. E você pode usar esses dois AMP simultaneamente, ao mesmo tempo. Você pode configurar pra eles terem um pequeno atraso entre um e outro, pra você ter uma espacialidade, uma largura de timbre maior, fica meio que estéreo o teu som. Você pode botar esses dois timbres pra saírem cada um num canal e usar o cabo LR da pedaleira, indo pra amps diferentes, ou pra dois canais num PA. Você pode fazer uma opção de coisa. A maioria das pedaleiras mais recentes de hoje em dia, eu vejo com um amp só na cadeira de sinal. Você põe um drive e um amp. E digo mais, hein? No caso da GT100, você consegue botar esses dois amps e consegue botar dois overdrives. A GT10 não permite isso, é um drive só. Mas a GT100, você ainda pode buscar o SubODDS no FX. Tu bota mais um FX e aí consegue botar dois drives. Dessa forma, você consegue trabalhar que nem a galera trabalha aí. Bota um fuzz e depois bota um Tube Screamer, um outro pedal pra dar uma shapeada nesse fuzz. Você consegue botar drives de estágio diferente aí. Você consegue trabalhar com um Tube Screamer mais suave e uma distorção um pouquinho mais forte pra você usar, pra dar um pouco mais de calor num amp mais clean, que seja, ou pra trazer um som mais extremo. Se for o caso, você tem uma gama de possibilidades aí na GT100 nesse caso, mas a GT10 já te permite uma boa gama aí de ajustes só pelo fato de ter a possibilidade de você usar dois amps ao mesmo tempo. Isso não é difícil. Porque você tem lá uma troca de canal, você pode ter um timbre limpo e um timbre sujo no mesmo patch. Aí você usa um CTL pra ligar e desligar isso e aí você consegue estar com o clean do amp, por exemplo, você está com um, sei lá, um fender clean, um vox clean e aí você aperta o botão e você troca pra um vox drive, o mesmo vox, só que com o drive dele ligado. O que é, eu acho particularmente, sensacional. Sabe, se você dedicar um tempo àquilo ali, não é um troço difícil. Então, cara, dito tudo isso, eu só posso recomendar. Se você não tem uma GT10 e está pensando em que pedaleira comprar, está querendo analisar de, porra, agora eu vou comprar uma pedaleira grande finalmente, porra, cara, pode ir sem medo de ser feliz na GT10. Depende muito. Hoje, a ressalva que eu ia fazer era essa. Hoje você tem uma profusão de pedaleiras no mercado aí. se eu tivesse que comparar a Matri Box 2 com a GT10 pela quantidade de recursos e etc. e possibilidades, talvez eu ainda fosse na GT10 dependendo do preço. Agora, se as duas custarem o mesmo preço, você era capaz de eu comprar a Matri Box. Se a GT10 estiver um pouquinho mais barato, capaz de eu ir na GT10 mesmo sendo uma pedaleira velha, o mesmo vale para a GT100 em relação à GP200 da Valeton. A GP200 não faz também essa cadeira de sinal, pelo que eu vi, com dois amps. Tem várias coisas que eu gosto de usar na GT100 que a GP200 não permite. Eu já estudei a possibilidade de vender a GT100 uns tempos atrás, uns dois anos atrás, um ano e meio atrás, sei lá, e comprar a Valeton GP200. Só que eu me demorvi dessa ideia por causa de alguns efeitos lá dela que não eram tão bons quanto os da GT100 tipo Harmonista, Pitchhifter, Whammy, essa coisa toda. E também pelo fato dessa cadeira de sinal ser um pouco mais limitada e não permitir certas paradas. Porque som bom por som bom eu tiro um som bom da GT100. Sempre tirei e sempre continuei tirando. Isso é o de menos. E aí eu até estudei essa possibilidade mas meio que desisti. Eu acabei de olhar a OLX e a GT10 mais barata que eu vi na OLX aqui, Rio de Janeiro, DDD21, Capital, a área da Capital aqui do Rio de Janeiro, está por volta de R$1.200. Eu não pagaria R$1.200 pela GT10. Não pagaria. Mas na faixa de, sei lá, entre R$1.000 e R$1.200, assim, até R$1.200 eu acho que é um preço justo. Porque é um equipamento que é bem mais antigo e sempre vem com algum detalhe que você tem que prestar atenção. Sei lá, tem o pedal de expressão dela, tem uma questão que ele às vezes dá uma ziquezira lá que eu até fiz um vídeo ensinando como é que conserta. Eu vou repostar esse vídeo aqui no canal porque aquele vídeo ajudava muita gente. mas até uma faixa de R$1.200, R$1.100, R$1.000 mais ou menos, eu acho que está de bom tamanho pagar pela GT10 aí e ela se torna uma opção viável mesmo tendo essas pedaleiras chinesas como opção. Porque vai ter gente que vai pensar não, mas as chinesas são mais novas, a tela é colorida e tem isso e aquilo, não sei o que. Mano, é pedaleira cima-baixo. Não tem como você comparar uma pedaleira de cima-baixo com uma pedaleira que te permite botar para quem gosta, o modo manual com 8 foot e ainda botar mais pedal externo e fazer uma série de paradas na cadeia de sinal mais complexa e etc. Por mais que seja um equipamento mais difícil de timbrar você consegue tirar grandes timbres da GT10. Na época que ela foi lançada tinha gente fazendo vídeos excelentes. Tem um cara que eu sempre eu mostrava aqui no canal um tempo atrás aí que nem sei se eu vou falar isso nesse vídeo mas o cara tirou um som absurdo com a GT10 tocando aquela música Erotic Nightmares do Steve Vai foi o Michael Bianchi o maluco além de tocar pra caramba ele fazia muito som absurdo uns covers brabíssimos com a GT10 quando ela estava na época então não tem como eu falar que não dá para tirar som dá para tirar som você consegue tirar som de uma GT10 ainda mas ela eu vi uns anúncios de uns caras pedindo R$2.500 R$2.400 R$2.000 isso não dá para pagar você compra uma valetão GP200 com esse valor mas até uns R$1.200 R$1.100 mais ou menos está um excelente valor por um preço desse daí se você encontrar uma GT10 dessa numa oportunidade até mais barata um pouco pode ir sem dor sem dor no coração sem medo de ser feliz aí tu vai me falar aí porra mas você está falando isso só que você toca com GT100 GT100 é mais legal na época eu já estava fazendo um vídeo de GT10 há algum tempo já e tendo bom resultado com isso e na GT100 não tinha ninguém assim de muita visibilidade fazendo não dizendo que eu tivesse muita visibilidade porque eu não tinha mas não tinha ninguém fazendo aí tu vai falar porra mas e o Alex cara nessa época que eu peguei a GT100 em 2014 o Alex já não tinha a GT100 há algum tempo ele já estava de novo tocando com o Tonilab X já estava por outros caminhos de repente aí que eu não lembro agora exatamente o que ele estava fazendo mas ele já não tinha mais a GT100 eu pensei cara se eu pegar a GT100 agora eu vou poder trazer no canal vou ficar dominando mais ou menos aquele universo da GT100 ali por um tempo e aí depois eu troco faço qualquer tipo de negociação não sei mais na frente daqui uns anos e tal acabou que não aconteceu dessa forma eu fiz uns vídeos mas acabei tendo que ficar parando o canal várias vezes mas se não fosse isso talvez eu tivesse com a GT10 até hoje sacou é nessa época esse troço estava na minha mente mas hoje cara por mais que a gente saiba que tem gente que fez vídeo falando que não a GT100 é bem superior nessa época eu não tinha muito essa dimensão mas a GT100 é bem superior a GT10 bem superior porque assim você não depende muito do equalizador tem na maioria das vezes eu faço meus pets lá não uso o equalizador gráfico da pedaleira o equalizador paramétrico simplesmente só selecionando as paradas já funciona e equalizando com o amp já funciona lindamente então não dependo disso na maioria das vezes eu não uso aquele Ressonator só quando realmente eu sei que eu não vou usar FX naquela cadeia de sinal e vai ficar lá sobrando desligado aí eu vou até o uso e boto ele lá para dar um corpo no timbre mas eu sei que eu consigo esse corpo com outras coisas o som da maioria das paradas é mais amaciado não é tão agudão realmente com o passar do tempo e realmente tocando mais e mais e mais com a GT100 eu acho que eu teria feito essa troca eu teria feito essa troca eu estava falando ali reclamando não é reclamando mas falando disso de barriga cheia a GT100 é mais vantagem se você tiver a possibilidade de comprar a GT10 mas se tiver uma GT100 com preço parecido vale mais a pena você ir na GT100 de fato falando friamente em questão de controle de você ter controle das coisas fazer um ajuste rápido e tal a GT100 não é melhor que a GT10 porque não tem os botões vermelhos mas eu ia fazer mais um adendo que é o seguinte só você observar eu estou gravando esse vídeo reagindo esse daí eu estou gravando dia 28 de novembro de 2023 na data de hoje salvo engano eu acho que a GT100 ainda está em linha ainda não foi tirada de linha mesmo tendo sido lançada em 2012 e quando a Boss lançou a GX100 eles fizeram amplo marketing dizendo que ela era a evolução da GT100 que foi o grande sucesso a GT100 foi talvez a melhor pedaleira que a Boss já fez porque mesmo você considerando que a GX100 é uma evolução da GT100 o Nando Moraes é Nando Moraes o nome dele é aquele maluco careca com a barbinha grande canal trabalho fantástico que ele faz ele já fez vídeo mostrando a GT100 versus a GX100 comparando mano a GX100 não bate a GT100 não estou dizendo que ela é inferior estou dizendo que elas ficam no mínimo no mesmo nível você compara timbres de mesmo amp por exemplo ah mas não está igual está diferente uma da outra está diferente mas não está ruim o timbre da GT100 ainda é muito legal e ainda funciona muito bem a GX100 tem questões de ter recursos que a GT100 não tem mas cara eu acho que a única coisa que a GX100 tem de fato que eu gostaria de ter na GT100 é a tela touch o de resto podia continuar a mesma coisa que seria um produto que teria meu aval de que é muito brabo tá ligado então se a Boss tirou a GT100 de linha foi por agora porque ela ainda estava ainda continuava vendendo a pedaleira deles a GT100 nova porque isso aí vendeu muito eu estava vendo recentemente que essa profusão de pedaleira chinesa na OLX nesses marketplace mercado livre etc tem muita gente vendendo GT100 para você ter noção da quantidade de gente que tem GT100 por aí muita gente porque o pessoal está impactado pelas pedaleiras chinesas está querendo comprar de repente esses setups de cérebro mais pedais tipo o HX estampo mais pedais ampera mais pedais o cara quer investir em outro equipamento eu mesmo estou começando a sentir essa necessidade mexer com plugins aí no computador está me saciando um pouco isso eu estou com a necessidade de me desafiar a criar sons bons em outras paradas saca outras possibilidades de timbre porque na GT100 eu não crio um timbre novo há sei lá uns 6 anos 7 eu uso os mesmos timbres de antigamente ainda eu estou passando por um período que eu estou pensando seriamente em resetar aquela pedaleira lá e apagar tudo que tem nela e começar a tirar uns timbres com as minhas ideias de hoje etc então se eu vender a GT100 e comprar outra pedaleira por agora assim daqui a pouco tempo é pura e simplesmente porque eu estou com vontade de explorar novas possibilidades de um equipamento diferente porque se for por questão de som a GT100 super meu som completamente bem controle eu não acho a GT10 pior que a GT100 no ruim agora que eu me liguei que eu estou com a mesma camisa que eu estava nesse vídeo para vocês verem como que essa blusa é velha e elas tem níveis parecidos sendo que a GT10 leva uma certa vantagem a verdade é a GT10 é uma baita de uma pedaleira uma baita de uma construção uma bola dentríssima da voz e que cara quem tem não tem porque não ficar satisfeito quem não tem e estiver interessado pode ir sem medo que é um equipamento que não vai deixar você na mão depende você pode ir sem medo dependendo do valor que você encontrar essa GT10 aí aí tu vai sem medo mas dependendo do valor é melhor você comprar uma pedaleira chinesa é melhor tu ir na Valetton se você já tem pedais por exemplo e que você usa com a GT10 de repente vale a pena tu ir naquela Valetton GP200LT junta com os teus pedais e faz um set diferenciado com a GP200LT servindo como um cérebro ali e usando alguns efeitos por fora junto com ela depende agora se a GT10 tiver uma oportunidade aí não tem porque tu não ir é uma baita de uma pedaleira vai ter uma somzão vários recursos também você talvez tenha que ter aí um pouco mais de talvez calma do que em outros equipamentos você teria que ter calma não é a palavra paciência é a palavra um pouco mais de paciência pra timbrar um pouco mais de atenção ali de dedicar uns alguns dias ali em cima daquilo ali assistir um tutorial e tal você que tá vendo isso aí querendo pegar a GT10 mesmo e tal não recomendo fazer o que muita gente faz aí na internet ficar vendo os vídeos meus, da galera e tal querendo patch pra download esquece esse negócio de patch pra download eu já revi isso aí talvez talvez valha a pena dar uns patch pra download sim bota o link aí do patch só não sei se eu tenho muita capacidade de vender patch não é um troço que eu acho muito legal fazer não mas tem amigos que fazem o máximo respeito a eles mas prefiro fazer isso aqui botar um QR Code do Pix se você quiser você faz um donate aqui pro canal vou ficar felizão de verdade grato tem aqui o QR Code tem ali o e-mail se você quiser não consegue ler o QR Code pode botar ali o e-mail a chave Pix também pô vou agradecer de coração pelo donate de verdade e me manter motivado pra trazer conteúdo pra vocês cada vez mais e mais aqui de verdade mesmo vender o patch eu não sei se eu teria essa coragem mas hoje eu já talvez fazendo um patch legal talvez eu bote ele pra download aí mano esquece isso dedica um tempo isso é aprendizado eu prefiro que você aprenda como faz o timbre eu prefiro dar a você eu ia falar dar a você a vara lá ele não prefiro dar a vara pra ninguém não minha esposa talvez queira a minha vara mas foi mal rapaziada um pouco pitoresco aqui hoje eu prefiro ensinar vocês a pescar do que ficar dando o peixe pra vocês poderem se alimentar ensinar a pescar é muito melhor porque aí você vai entender porque eu faço tal coisa cada coisa ensinamento dedique um tempo do seu dia a esse aprendizado do mesmo jeito que você dedica de repente pra fazer um dois três quatro na guitarra subir e descer escala e tal dedique um tempo a aprender seu equipamento lógico que você saber tocar é o primordial mas você saber configurar seu equipamento quase tão primordial quanto porque muitas vezes é isso que define se você é chamado pra uma gig ou não pra uma gravação ou não vamos falar a respeito um pouco agora de preço eu não posso recomendar você comprar uma GT10 que esteja acima de mil e duzentos quanto dependendo do estado de conservação não posso recomendar a faixa de preço hoje que eu te recomendaria pegar ela é entre oitocentos e mil e duzentos dentro dessa faixa tá meio que justo sacou que tem uma galera que eu acho que eles não entendem que um equipamento fica velho por exemplo eu tô vendo há doze anos nego vendendo pó de 2.0 por quinhentos quanto seiscentos aquela pó de XT eu tive comprei a minha por oitocentos e cinquenta conto vendi a minha tempos depois por oitocentos conto e até hoje eu vejo o nego vendendo essa pedaleira por oitocentos novecentos novecentos e cinquenta e cinquenta e cinquenta mil porra o bagulho fica velho mano saca oitocentos conto se você ver tá excelente preço mil e duzentos ponto hoje vinte e oito de novembro continuo pensando que até mil e duzentos é o máximo aceitável por uma GT10 qualquer coisa maior do que isso vale a pena você pesquisar a possibilidade de botar mais um dinheiro e comprar outro equipamento mais recente mais novo tipo o Avaletton GP200 sei lá ou montar um equipamento em volta da Rotone Ampere o Stomp 2 sei lá alguma coisa nessa linha aí aquela Matribox por mais que seja uma pedaleira cima e baixo ali que tem pra cima pra baixo mais um ou dois botõezinhos de controle e uma expressão pequena tá no parâmetro ali mais ou menos da GT1 mesmo assim já é um equipamento mais recente que tem lá um software interessante porque a GT10 ainda tem esse detalhe lá não tem um software interessante malandro pra você poder timbrar a GT100 ainda tem o Boston Studio ainda funciona de um jeito legal moderno mas a GT10 não tem isso era super arcaico o software que tinha de timbragem da GT10 e eu acho que nem era oficial era um software feito por terceiros então ainda temos esse detalhe porra então mais do que 1200 é total fora da realidade isso daí quando eu comprei a minha eu comprei ela semi nova tipo estado de zero porque o maluco comprou e não se adaptou e ele queria uma G3X eu acho G3 da Zoom então ele me vendeu ela ele não tinha mais a caixa ele me vendeu ela na mochila da Boys que era uma mochila que era meio que cara mochila nova intacta cheiro de nova pedaleira nova sem nenhuma marca nenhuma arranhada as borrachas embaixo estavam limpinhas novinha direitinha nova pedaleira com o manual junto dentro da mochila bonitinho lá completo me vendeu por mil reais velho isso foi em 2011 eu acho 2010 2011 mil reais naquela época porra como que hoje tem gente vendendo por 1500 1400 acabei de ver 2500 ali fiquei estarecido 800 1200 dentro dessa faixa tá tranquilo pode ir testa os nobzinhos pede pro maluco pra ligar não entra naquela de marcar com o sujeito no meio da rua ó te encontro no shopping aí o cara leva a pedaleira tu leva o dinheiro paga e vai embora tenta marcar num estúdio se você tiver tranquilo pra fazer isso tenta receber o cara na sua casa pra que você possa ligar no teu equipamento testar ou então vá a casa dele se você tiver alguma dúvida leva a sua guitarra a dica do estúdio foi uma das melhores dicas que eu já dei cara e vocês podem valer isso pra qualquer coisa que tenha a ver com guitarra tá ligado vai comprar guitarra vai comprar pedaleira pedal enfim marca com tipo combina com o cara ó é porra eu posso fechar contigo no dia tal que seja é consulta um estúdio qualquer e pergunta quais são os horários vagos que tem nos próximos dias aí e tenta casar esse horário com o cara aí o sujeito vai lá entra vocês dois na sala de ensaio tu liga um amp liga a pedaleira tua guitarra toca tá tudo ok todos os botões testou e tal em uma hora tu testa tudo isso se o sujeito não recebeu você na casa dele que tem sempre seu risco né você entra na casa de um sujeito ali ele enfim inventar uma loucura pra ser um aditu é meio perigoso mas o bisu do estúdio é um dos melhores que eu já dei que você pode marcar no estúdio marca lá uma horinha de ensaio entra na sala de estúdio tem lá um baita de um equipamento pra tu fazer bastante barulho e ver se aquilo ali tá bom ou não pergunta ele se ele tem guitarra lá ele testa na guitarra dele e aí quando você for testar testa o knob de volume master os potenciômetros que tem embaixo da tela também é importante você dar uma giradinha melhor expressão certinho funcionando os foots aperta cada um pra ver se eles estão cumprindo o seu papel trocando um dois três quatro CTL um e dois os botões de trocar banco aquele que faz o phrase loop expressão pra cima e pra baixo liga e desliga o uauá pra ver se tá pegando legal ver se não tá com nenhum ruído tenta levar um fone de ouvido pra botar o fone de ouvido na saída de fone de ouvido da pedaleira e ver se tá dando som ali e tal testa tudo que você puder pra você poder fazer uma compra justa correta e pra que seja bom pras duas partes não só pro vendedor nem só pra você dando tudo testado direitinho faça sua compra tranquilamente cara considerações finais eu continuo achando que a GT10 é uma pedaleira que vale muito a pena tem um bom timbre vai ter bons recursos você pode usar ela como uma pedaleira de transição se você quiser tiver com vontade de fazer teu dinheiro meio que valer ela não vai desvalorizar muito se você conseguir achar uma por exemplo por mil reais tu pode comprar pô tu tem tu tem os mil tu achou por mil oferece novecentos vamos botar cara topou tu comprou por novecentos guardou cem vai usando já anuncia ela mil e trezentos mil e duzentos mil e trezentos e bota lá não aceita menos de mil pra você poder ganhar mais cem mas e vai usando ela enquanto não vende tá ligado e era isso que eu fazia vai usando enquanto não vende vai usando enquanto não vende daqui a pouco chega uma proposta pô já vendeu que não sei o que aí tu vai e fala não ainda não vendi e tal e de repente tu já consegue mil mil e cem junta com aquele seu dinheiro já dá mil e duzentos aí tu já começa a prospectar pedaleiras mais caras aí ou dá tempo de tu juntar um dinheiro e comprar uma de repente uma valetom comprar uma sei lá até a gt100 quem sabe ou alguma outra interessante que sirva pra você pode hd que seja pode funcionar como uma pedaleira de transição e vai ter bons sons pra você pra rolar tranquilo mais de mil e duzentos eu não recomendo aí vale mais a pena você segurar essa grana pensar bem no que você vai fazer e quem sabe ir pra cima de uma pedaleira que uma das que eu mais recomendo hoje em dia dessas chinesas que você pode comprar nova é a valetom gp200 porque ela vai ter os mesmos a mesma quantidade de foot bastante foot ali uma tela coloridona que não é touch mas é coloridona interessante que dá pra você ver bem o que você tá fazendo um foot de expressão que é meio complicado aquela questão do Huawei e etc pra mim não seria porque eu não uso Huawei quase praticamente nunca não gosto só funciona mesmo como pedal de volume pro meu uso mas tem gente que usa bastante Huawei bastante Wami bastante vários efeitos aí isso aí é uma questão mas ela tem os recursos necessários é uma pedaleira grande também com bastante opção não tem os dois amps na cadeia de sinal é bem verdade mas vai te dar uma cadeia de sinal interessante também eu tô usando no Element aí com os plugins a cadeia de sinal com um amp basicamente super funcionando pra fazer uns improvizinhos pra treinar pra tocar umas paradas no PC e fazer covers aqui em casa de zoeira ficar tocando e tal e funciona então dá pra tocar com uma pedaleira que só tem um amp ali você pode trabalhar ela com patch eu uso patch não uso o modo manual pode trabalhar com patch patch do lado ali um pra ser um clean o outro pra ser um som mais drive outro clean outro drive tá ligado e assim você ir e é isso mais de 1200 não tem como recomendar mas eu continuo achando que a GT10 é uma pedaleira que vale bastante a pena bom o vídeo foi esse aí eu espero que você tenha gostado se você gostou bote um comentário dizendo que gostou que quer que eu faça mais react trazendo meus conteúdos da antiga pra ficar pra esse canal pra que você possa ter acesso a eles e repaginado com a minha opinião de hoje em dia comente aí se inscreva se não for inscrito acione o sininho da notificação deixa um like aqui na tela eu sempre coloco embaixo aqui outros dois vídeos do canal pra você continuar assistindo você observa se você gosta se você não gostar deles dá uma olhada no logotipo do canal aqui na foto clica lá onde tá escrito improvisual lá a foto do canal quando abrir a página você tem outros vídeos aí vários vídeos pra escolher que eu fiz anteriormente escolhe um e assiste porque quando você maratona você ajuda muito no crescimento aqui do canal e é isso aí eu vou ficando por aqui grande abraço pra todo mundo fique todo mundo na paz e fui e aí 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 e aí